Música 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 Boas pessoal Aqui um videozinho de Levant 6 Como prometi lhe disse que ia trazer E estamos aqui Com o segundo videozinho de Levant 6 Vamos lá pessoal Tinha chegado Não tinha chegado muito tipo de player Tinha mais chegado Caça terrorista Solo isso assim mais para treinar e coisa demais Vamos lá pessoal Pode ser que corra bem Não acho que vai ser uma gameplay assim Daquelas que estou Vamos lá pessoal Vou de jogo Que foi minha mais recente aquisição Vamos lá Muitas das vezes pessoal eu vou ficar um bocado pelo lado Para ver se consigo me concentrar Ou se é só uma coisa de jeito Vamos ver Agora deixa eu ver onde é que eu vou ficar WTF WTF Oh oh Mas está parvo Dá-me uma facada Acho que uma facada não é Ok Está parvo É assim que eu esmelhei Está-se bem Está-se bem Não mata-me outra vez Não mata-me outra vez O que é que eles possam aqui Estão aqui Vou pôr aqui o coisa Aqui Vou pôr aqui assim Vou pôr aqui assim Vou ficar assim Aqui Estão aqui mas a espécie que eles venham por ali Eu vou pôr aqui Eu vou pôr ali Por aqui Não fui para aqui Já está portugido está feche Está feche Estão portugido Por ali Se calhar é isso Não vai ficar aqui É isso aí, é isso aí, ó. Agora é só esperar que eu venho, pessoal. Tá tenso, pessoal, tá tenso, oi, 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 que passa? Só temos nós dois, está a fluir. É isso aí. 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 Boa. Solta, caralho. Ah, veio a passar ali. Ah, lixote. É bem, é bem. Vamos lá para o seu lugar a atacar. Aqui com o Zlemmer. 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 Curto bem, pessoal. Lá, uma dele é muito boa. É o pé, pessoal. Vamos dar para quem tem junto aqui na testa. Eu vou guardar-me aqui em cima. Vou ficar o Nicórnio. Quais ver, não? Brincadeira, pessoal. Malí. Super, verdade. Só eu estou a curtir a memória. Olha, o R1-6. R1-6 está bem. Brutal. Eu até vi 100% só. Só que o Salçadeiro é alguém que tem o R1-6, adiciona-me. Podem fazer umas partidinhas só. Vamos lá. Vamos lá para agora aqui do container belásico. Eu vou por aqui, ó. Não quero saber, olha. Eu vou por aqui, ó. Diz-me o meu partilheiro ou Maria. Foste tu? Não, não foste tu. Não. Não diga, não. Não, não. Não diga em, pois, só tu me deixou. Fiz parou. Oi, 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 oi. E sifudiu. Carn, não, são pro. Cára. Não fica nem. Eu não fica nem. Não, não fica nem. Ora, olha, olha, olha. Está com uma coisa... Não fica fruta. Não fica muito? Estás a ser ludibriado. Bora lá, pessoal. É lá em baixo, não é? A impressão é que é lá em baixo, naquela garagem. É uma garagem. Vamos lá para aqui. Olha. Destruí para ali alguma coisa. Mas ninguém vem comigo, não é? E nem sequer temos de termite. Portanto, eu vou dar a volta. Ah, temos de termite? Temos. Já andava aqui a inventar. Por que a gente já me está a acertar? E foge. Vamos lá, pessoal. Concentrante é de. Deve ser que estava ali um por ali. Onde é que ele está? Aí não o vejo, aí não o vejo, aí não o vejo. Vamos aguentar a foto daqui, pessoal. Isto está muito perigoso. Ele vai dar a volta. Pera aí. Puta se dá para ser uma cara que não é fechado aqui. Ah, puta da canada aqui em cima. Isto está muito mal. Assim eu não gosto. Mas pula vai ter como um cara faça. Vamos lá. Não. Porque dele tem uma cara que está ficando em cima. O que é isso que vai? Que coisa tem que ser um cara que está ficando? Vamos lá. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Olhe. 5 lá, onde é que ele anda, está aqui. Ai 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 ai. Para dois ampos, vamos ganhar, por causa das bundas, por diante. Ah que gostei muito. Prefiro muito mais defender pessoal, defender é muito mais bancado. Bom o que é que eu vou levar para defender agora ? O Hulk eu gosto de jogar de Hulk e de médico para que eu mais curte jogaria pessoal. Os outros não. Não é bem aquele que eu gosto. Vamos lá. Pronto, 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 pronto. Os outros. Vamos lá, treos. Dois. Vamos lá. Vamos ver se isto... Coisa, não é? Não sei se não era me dar um tiro ou uma facada, quem foi? Outra vez. Agora fortificar, é por fortificar aqui... Isto não tem para comentar aqui por cima, não lembro. Para cada um. Vai já um aqui a bombarem nas horas. E outro aqui também. Tem que pôr o Hulk, senão eles... Dá-me aqui uma informação de burrada que isto até ficas maluco. Pronto. Isto está precário e tal. Impacto novo. Acerto. Coisa aqui também. E eu vou pôr uma coisa... G. Aqui. Vamos ver se está bom assim. Coisa e tal. Conecto, conecto, conecto. Está fechido. Ah, eu vi o que a guitarra fez. Está fechido. Porque aqui os lados não vão mal nenhum. Espera aí. O que se eu fizer assim? Tirar isto daqui. E levar lá... Oi. E pôr aqui. Não tem que ser aqui mais para lá. Já está. Não. Eu não é? Não. Eu não sei. Não sei, que vou. Oi. Tiras. Oi. Oi. Oía. 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 É por aqui. Não vou meter nisto pessoal, talvez vai fazer uma coisa mas não. Não vou meter nisto pessoal, não vou meter nisto pessoal. Boa, é assim mesmo. Boa, sim gosto. Só de ir no pixelzinho, só de um litau. O que é que eu vou? Ora é bomba, posso ir de fios, mas não, não quero. Vou de zeletes. Aqui com o martelão. Será que dá para matar alguém com o martelão? Não acredito. Não tenho que ver. Quando deixar assim a bomba ali, deitado no chão, tenho que experimentar o martelão ali. Olha aí com o martelão, nas unhas, nos pés. Vamos lá. Vamos lá. De forma vai dar para deslocalizar esta bruta. Não sei porquê. Não sei porquê. Sou sempre para Adelaide, para tudo. Qualquer coisa. Para encontrar estas cenas. Fica uma bregué, muito xéria. Quando eu venho cá abaixo no que dá cá. É sempre a mesma coisa. É mas渣ável a pena ouvir, porque nada é que ninguém, nada é que ninguém. Ой, o que ele foi na boundaries, o que tem o marido. Ou menos de infante... E o vilão. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Calma, o senhor não se exaltem assim tanto. Preciso de uma calma e de contração. Oi, oi, oi. Ei, ei. Ei, o que é que foi isto tanto ali? Matei o doutor, o doutorzinho. Ai, estavas bem camuflado. Ei, fizeste uma razia que não foi brincadeira. Aqui está alguém. Este andar aqui, oh, manhoso. Ah, quer ver o que é tu andas bem a fazer. Olha, bom. Trouxe. E já foste. Só caiu, só caiu. E só um ar que morreu. Foi um médico. Olha, ainda fiz alguma coisa nesta partida. Olha, olha aí um laser. Olha aí um... Não é um laser, é? Está aí alguém atrás das folhas. Oh, oh. É o que eu digo, pessoal. Isto é só ali no pixelzinho. Olha ali. Tem que ser, pessoal. A gente tem que tomar ali atenção ali a tudo. Ali mesmo no pixel. Oh. Está ali, boy. Ligas aqui. Acho que eu tenho que tirar todos os lasers que têm nas minhas armas. Acho que isto é uma grande aleixadela. Ai, já que está. Estão a dar. Só está esta contra quatro. É muito aleixado. Toma. Oh. Retira o que disse. Acho que retira o que disse. Está um aí por trás do escudo. Está-se bem, mano. Está-se bem, mano. Está-se bem. Tira o que disse. Está a vici. Olha para ele. Está ótimo. Esta aqui está na câmera. Olha, estou em segundo. Olha, nada mal. Ganhar pessoal. É tudo pessoal. Digam lá. Se não for uma perdida, medidinha, não é bem? Ah, espetar, pessoal. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Um likezinho. Favorito. Comentáriozinho pessoal e se gostarem muito, compartilhem o próximo pessoal. É tudo e fui.